Aí rapaziada, tá todo mundo aqui reunido porque mano, hoje vai ter uma corrida Luck Block e lá no final a gente vai tirar um PVP Só que aqui é diferente, é Luck Block de One Piece, véi, cês tão prontos? Caraca, eu tô muito ansioso, tô muito ansioso, muito, muito ansioso mesmo Calma, deixa eu fazer uma coisa antes, peraí Pronto Uxi, tá, eu não entendi, eu não entendi Eu vou fazer a mesma coisa Todo mundo escolheu pirata? Sim Qual a família de vocês? Vou fazer a mesma coisa Mano, eu nem peguei ainda, ó, eu sou... Nossa, nem peguei a área, véi Eu sou Cozuki Eu sou... Nefertari é... Eu sou família Rigu, mano Bom, todo mundo teve exar aqui, véi Bom, qual cor vocês querem ficar? Eu quero vermelho, eu quero vermelho, eu achei vermelho bem legal Mano, pra mim tanto faz, eu acho que eu vou ficar no laranja Ah, demorou então, vou dar verde Aí, ó, um, dois, três, valendo Ah, não sai pia Você pegou a raça agora, mano Então, né, véi Desculpa, tá, ok Mano, já peguei uma fruta, véi Tá, eu não peguei nenhuma fruta até agora, mas eu tô bem... Ui, espada do... O que? Pé, eu tô pegando coisa boa, tô pegando coisa boa Calma Mano, eu peguei duas coisas muito boas, véi Pra tirar o PvP com vocês Deixa eu ver esses aqui, vai dar certo Ah, mano, vale matar já? Ah, dá certo Meu Deus, vale, vale, PvP É um deles no começo Bom, pode bater pra você, porque, tipo, tá aqui enderpeu ou crazy? Tipo, tem como bagulho usar aqui, mano Bom, pode... Não, se vocês estiverem lá embaixo, dá barra kill Pode dar barra kill Ah, tem uma não Cadê vocês? Mano, o foda é que eu tô dando um pulo muito alto Mano, não, é só raça, skype Nossa, raça, tá ali Que tonto Nossa, mano, eu tô muito querendo comer minha fruta só pra arrebentar o Paulo Você não vai me arrebentar, eu tô bem mais forte que você Mano, não tá Eu já tenho duas frutas, três frutas Eu tô com muita Quatro frutas, cinco frutas Nossa, você tá roubando um pouco Eu tô com a fruta que eu mais gosto Qual? Fica, fica no mi Esse merece apanhar Eu tenho que ser o Pablo, né, mano? Eu vou ser o Pablo, né Eu não entendi, nem entendi E aí, Tenshi, você tá muito sério, velho? É, não Eu Tenshi nem pra fazer o parkour, né, mano? Tenshi, ô, Tenshi Não, vai com calma, calma aí, mano Não, tem que fazer o parkour, mano Que isso, colocar bloco Pode colocar bloco, não? Não, pode não Fazer o parkour, velho Calma Mano, tô ansioso pra comer uma fruta agora também, velho Aí E aí, Pablo E aí, Crazy Tá bem, mano? Tá, eu tô bem legal E aí? Uh Deixa eu ir lá pro Tenshi agora E aí, Tenshi de boa? Se você vir, você vai Ó, o que que você falou? Oxi, ia comer sua fruta? Já Falou, Tenshi Que isso? Ele pegou a Phoenix, caraca Essa Phoenix é bem legal e bem divertida Tá Mano, o que que tá... Ô, o Hype tá com a Mink V2, mano Ah, problema meu, né? Nossa, nossa Que burro que eu tô de Mink V2 Mano, eu tô quase morrendo aqui Eu não sei controlar o voo Ih, Tenshi, Tenshi Tenshi, Tenshi Tá logo roubando a Minderá, velho Tenshi Não tô roubando não Não pode fazer bagulho não, mano Mano Ai Que que você fez aqui, velho? Ele morreu, ele morreu Mano, eu tô só voando, velho Eu zingi o haki do rei Ele tá correndo Como que é? Não, eu tô aqui embaixo, né? Porque você me derrubou, velho Caraca, ele tá lá embaixo Eu acho que ele tá bem ansioso Nossa senhora, eu tô muito lagado Mano, essa nova versão do Maticraft é ridícula, velho Nossa É ridícula? Sim Rapaziada, eu vou perder a fruta, infelizmente, mano Desculpa Todo mundo aí, tá ligado? Que gosto da Tchau Da Fênix Hype, você tá com o Rick bugado, então Ele morreu pra mim agora Foi bem legal e bem divertido Hype, você tá com o Rick bugado, o Hype Tá, vou me matar aqui, então, beleza? Você não vai morrer de queda Eu sei que eu morro de queda Beleza Gente, eu tô com roupa Ô, roupa Tô com fruta ruim, mano Mano, eu peguei a fruta do veneno, mano E eu fico me auto dando dano, velho Tá, eu tô com o vestimento do Enel Caraca, eu tô muito Mano, ó o Hype Mano, ó o Hype Pô, vocês estão tudo roubando, rapaziada Vamos fazer parkour, mano Ah, que parkour o quê, mano? E aí, rapaziada? Beleza? Tá E quem foi o idiota que perdeu o tempo fazendo esse parkour? Nossa Nossa Tome, então Ô, mano, eu ia matar ele, tá na frente Beleza, eu mato ele Nossa, a nova versão do Minecraft tá muito lagada, velho Toma aí Ai, droga Beleza Ô, peguei uma fruta legal, hein Ô, tem uns caras aí Eu não vou saber o nome, tá ligado? Mas estão fazendo spawn kill aqui E aí, mano? O que é que eu quero fazer spawn kill aqui? Esses caras que fazem spawn kill aí é complicado Toma É ruim e matei o Hype, né? Toma Ai, quem tá matando? Ah, comi de novo a fruta do veneno O fruta do veneno é bom? É o veneno gamer, essa fruta? Toma Dependendo aqui Como você me matou, mano Como você me matou, velho É, porque eu tô de fruta, velho Uau, eu tô com a skype Ah, tá beleza Beleza Ai Mano, eu tô com medo Ô, Hype, você tá muito apressadinho, não? Então vai Ah, o pessoal tá me focando Não, óbvio Olha onde você tá, mano Você tá lá na frente, velho É, velho Dá uma segurada, mano Respira o voo Eu vou dar uma segurada Vou dar uma segurada Quando eu pegar uma fruta boa Aí sim eu vou dar uma segurada Ah, velho Vocês ainda não pegaram nenhuma fruta, velho Mano, eu peguei Mas é bem ruimzinha, velho Eu tô testando todas, mano Qual fruta você pegou? Mano, a minha melhor fruta aqui É a Gomu Gomu A segunda é a Barrier Barre Que é a da barreira, né? Mano, dá pra você ganhar, mano Com a Barrier, velho Dá pra ele ganhar com a Barrier, mano Sim, velho Ele poderia ganhar com a Barrier, mano Mas ele tem que entender Que eu sou noob, pai Ah, entendi, então Calma aí, velho Calma Ô, 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 ô A gente tem que matar esse cara, mano Não, você também acha, velho Mano, só Ah, só eu tô fazendo parkour, mano Vocês não são nada honestos, velho Ué Bom, eu terminei aqui Mas eu não vou Ah, tchau Você não vai ganhar Calma, lembrando, lembrando Depois de todo mundo Vai tirar o PVP Não é só terminar os LuckBlock, não, mano É pausar os... Ele não vai virar pra cá, não É pausar os itens da LuckBlock Não, eu vou ter a PVP agora Não, não É quando todo mundo terminar Porque com os itens da LuckBlock A gente vai tirar o PVP, entendeu? Tá, mas estão me matando aqui Não me deixam sair do spawn E eu vou matar só o... Vou ter a PVP só no final? É, sim Mano, quer saber? Mas você pode atrapalhar os outros, tá ligado? Então, é exatamente isso que eu vou fazer Mano, vocês colocaram o Block Eu vou colocar também, tá ligado? Porque... Eu percebi que o mundo é dos inteligentes Meu Deus O Hype morreu, velho O Hype só vai morrer, velho O Hype só vai morrer Porque ele é patinho Como você morreu, velho? Mano, é que em mim que é muito difícil, velho De... É, o pulo é bom, né? Eu peguei a Nika Tá, perfeito Mentira, mentira Mentira, mentira Não, é mentira E aí, já vai lá, mata aquele cara Pô, ele tá roubando e você tá matando eu, velho Óbvio Mas ele que tá roubando, velho Tem que matar quem tá roubando, velho Mas você tem que entender que o Pabllo é bem ruimzinho Até eu que, tipo... Tá ligado? Pô, mas aqui é quesito sorte, velho Não é quesito ser bom Ah Tá, o Pabllo... Mano, tem um pessoal roubando aí, velho É o Pabllo, mano, é certeza Tá em cima de... Não, não, não Esses itens estão me lagando muito, velho Pô, galera A 1.19 do Minecraft tá um lixo, velho Eu também acho, eu também concordo Nossa, que inversão travada, mano Meu Deus do céu E eu tô bem de boa Ah, eu também tô de boa Mano, eu tô com fruta ruim É sério, tô com fruta ruim Tipo, a Nika, a Gomu Gomu Aham A Bicento eu peguei umas 10 Bicento, mano Não, a Bicento eu também Ai, meu Deus do céu, velho Beleza Mano, como o Tengi tá morrendo, velho Mano, eu nem gostei Uh, nice Beleza Tem um cara fazendo spalk Ô, Crazy Você não vai falar nada não com esse cara aqui não, mano Ô, Crazy Oi Deixa a gente se virar aqui Vai lá, mano Vai indo aí Beleza Aí É, sim E o vídeo dele vai de base, né Oh, não, 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 não Calma, calma Aí Aí Aí, rapaziada Peguei tudo que eu queria Bom Eu terminei meu caminho Vocês terminaram? Eu terminei já Só que eu não consegui Nossa, calma aí Calma aí Deixa eu tirar esse lag aqui, mano Ô, vê se o lag saiu Mano Tem que ver com o Pablo aí É o único O meu lag saiu, velho Não, tem que ver com o lag Ô, chega com o lag não Eu tô suave, mano Ô, vocês pegaram a maestria aí e XP, mano? Não Não Vocês querem receber um pouquinho de XP Um pouquinho de maestria Pra nós tirar o PP Porque, mano, nessa É muito roubo, mas Não, é porque nessa Adam sem maestria e sem XP A gente não vai Ter poder de fruta Então, a gente vai levar Hit Kill, né, velho? Sim, a gente não vai ter Poder de fruta E... Bom Eu quero ter os poderes da minha fruta, velho É, não vai receber o poder de fruta E afins É isso aí, Hit Kill Ó, todo mundo terminou? Todo mundo terminou? Terminei Não, o Pablo não Não, o Pablo terminou sim Deixa eu ver Não, não, eu tô vendo o quebrou aqui no caminhão dele Ah, ele colocou o quebrou Vai ter que quebrar, vai ter quebrar Já tô aqui, já tô aqui Mano, ó, ó Vou dar XP pra todo mundo, então Pode crer A mesma quantia, velho Me enferrando Aí, todo mundo tem 37 XP 120 de vida Bom E eu vou dar também Eu vou dar pra todo mundo O mesmo tanto de maestria, tá ligado? Points Up Acumulado Vou dar 30 Pronto, pra não ser muito também Aí, ó Tá, beleza Já pode usar já Pode Calma, velho Cara, mas se bem que eu tô achando que 30 não vai ser nada, mano Vamos pegar 60, velho Porque é com 50 que libera todos os poderes da fruta Pronto E aí, todo mundo tá pronto? Eu tô pronto Espera Eu tô A gente parena aí Tá complicado Calma, velho Gente, calma Respira Relaxa na vida Cara, o problema é, mano Eu não consegui pegar aqui do armamento, velho Eita Eu fui o único, então É, então eu não peguei Eu não peguei aqui do armamento, então se você tiver fruta do guia eu vou estar bem lascado, velho Mas eu tenho... bom Dá pra eu ganhar, então... Ah, tem esse modo aqui que é bom Pronto Qual fruta você só comer? Mano Eu não vou comer uma aqui, mano Quantas vidas? Tem uma, né? Uma vida só, uma vida só Tá, eu vou de gomo, gomo Você vai de gomo? E você, Pavo? Não, você não vem na hora Não, é bom avisar porque eu ia comer a gomo Tipo, aí ele avisou Eu não vou comer a gomo não Não, pode ir, vai Pode ir, pode ir, mano Você que sabe Eu sei o que O Tenchi vai comer a gomo? Só come a vez que você vai comer, mano A gente não vai comer igual Então, é o que eu tô pensando ainda Eu tô entre a Doku, a Light ou a Yami Entendeu? Oh, ah, mano Preciso do Haki, velho Nossa, o que é? Não, preciso do Haki Não vai ter Haki, não? Nossa, é Haki Fiz sorte da Lucky Block É sério? É sério, mano E aí? Nossa, mano Então o cara pegou uma logueia aqui e já era, mano Você pegou o quê? Não, tem como ganhar de logueia aqui Eu vou com a Mago, mano Você vai com a Mago? Obrigado por falar que você vai de logueia, velho Porque senão eu ia com fruta corpo a corpo, tá ligado? Eu ia com a Buda Só que eu não ia acertar ele Então eu vou com a Doku Então com a Doku eu pego a transformação E vocês vão ficar envelenados só de estar perto de mim Nossa, velho Entendeu? Ah, mano Tá, eu achei que ia ser isso Calma, calma, calma Calma, Cris Eu tô pronto Peraí que eu tô quase, mano Vai Bora, bora, bora Aí, ó Valendo? Vai, quando você tá lá já Pera Valendo Valendo, calma Nossa senhora Então, o cara já começa assim Tá Mano, tá valendo, então, né? Ele tá com a Nika, ele tá com a Nika Ele tá roubando, ele tá roubando, ele tá roubando Não, não é Nika, não Esse aqui é Gear 4, eu acho É a Nika, é a Nika, não? É a Nika Não, é a Nika, não É a Nika Nossa senhora, morri É sim, mano Olha aqui Mano, o Hype Você consegue ganhar do Pablo, velho Eu não vou ganhar, não vou ganhar, mano Eu tô entendendo nada aqui, velho Mano, eu vou te dar uma dica Ah, você não vai ganhar nem a pau Você vai ganhar Ah, assisti a Haki, né? Não é Nika, mano Não é Nika Olha aqui pra mim É Gear 4, é Gear 4 Olha aqui, ó É Gear 4 Óbvio, é o poder da Gomo Mas esse é o poder da Gomo Pablo Tu perdeu O Hype ganhou Ah, eu perdi também Quer meu segundo lugar, Pablo? E você? Você tem mais uma fruta aí? Mano, você tem minha fruta boa, mano Eu posso te emprestar aqui, mano É minha melhor fruta aqui Pica-pica Ou pior Dá TP aqui, dá TP aqui Eu tenho uma para-mestre aqui Tá, tá Ó, o Tenshi vai te precisar Ó, já sei Já sei Certa 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 pra mim Certa Haki? Certa o quê? Não, sem Haki Eu vou sem Haki Então, sem Haki Então, vou ter que uma fruta aqui, tipo Ah, vou ter que uma fruta Eu vou disparar Mano, vou ter que apelar Mano, o que que você vai? Ah, bom, então Vou ter que apelar, infelizmente Ah, mano, para de roubar Meu Deus Beleza, o segundo lugar é meu, rapaziada Segundo lugar é meu Mano, primeira corrida no Kblock Que a gente fez no canal Pabllo roubou como todos os vídeos Porque o Pabllo é um ladãozinho O Tenshi ganhou E eu fiquei em segundo lugar Bom, Tenshi Como o Pabllo perdeu Você se lascou, Pabllo Tenshi, fala um desafio para o Pabllo pagar, velho Poxa, como assim desafios? Mano, mano, eu sei Ai, louco Não Não, tem desafio Eu tinha falado no começo do vídeo Vai, vai Vai ter desafio sim Vai ter desafio sim O Pabllo é muito medroso, tá ligado? Aham Então, velho Eu não sei, velho Eu acho que eu vou desafiar ele Achei um filme de terror Às três da manhã Enquanto ele come um ovo Sei lá Pode ser então, Pabllo Não Por que não? Não, fala você Então só come um ovo cru, só Oxi Virou festa? Não, só come um ovo cru, velho Tá bom, eu como, pô, claro Eu não sei Como um caramba Me tirou Eu não sei Eu não sei